Fala galera, o que está falando aqui para trazer para você galera, mais um vídeo aqui de Breast 92 inscritos galera E se você galera, pedem de deixar você se inscreve no canal, deixe seu like para vocês e compartilhe no canal E se você galera, sejam seus amigos, galera no último vídeo a gente jogou ali ó, contra a equipe Bora ver aqui ó, foi aqui pela Liga Nacional aqui ó galera, foi aqui na Liga Nacional Bora ver aqui ó, a gente jogou aqui, contra a equipe, o que eu falei, contra a equipe do Fluminense ali Eles ganharam ali de 12 horas em cima da gente, a gente terminou aqui ó, em tantos segundos colocados E nesse vídeo aqui galera, a gente vai jogar aí pelo Mundial de clubes Bora pegar a equipe aí do Herakon Golden State E aqui vai pegar ali a equipe do Al Saad ali, bora tentar fazer nosso tempo de casa aí E tentar chegar aí nessa final aí desse Mundial galera Mas também ó, aqui ó, a equipe dessa época, o Golden State aqui, eliminou ali a equipe do Tripoli ali E a equipe do El Saad ali, eliminou ali a equipe do Monterrey Mas bora tentar aqui, porque ó, a gente tá bom, acho que dá para a gente passar para a próxima fase Mas aqui contra o Bayern de Munique, eu acho que tem mais tempo que a gente Mas bora tá fazendo nosso tempo de casa ali com três graus Bora pegar a equipe do Herakon Golden State Bora ver se ele conseguiu essa classificação Agora eu não sei se eu boto o time para cima, eu jogo na defensiva ali com três graus Não sei o que eu faço não, acho que eu vou botar o time para cima Porque a gente foi eliminado, a gente é eliminado Então, é, simplesmente a gente botou o time para cima Bora ver se ele conseguiu essa vitória ali com três É melhor do que a gente ir com a defensiva e sofrer gol lá contra eles E não poder reverter mais, eu vou deixar assim o timão Bora ali contra a equipe do Teres Deixa eu ver aqui, poderia ser assim Não sei se teve alguns jogadores aqui que voltou ali empréstimo Foi esse, esse João que fez, parece que foi ele que está empréstimo Não, parece que não foi Não sei se eu sei que voltou, mas foi dois jogadores Foi aqui ó, esse Yuri voltou aqui ó, que está empréstimo ali para a equipe Então vitória que fez dois, é, oito jogos ali, fez três gols Deixa eu ver mais aqui, tem mais outro hein galera Tem mais outro aqui, mais um ali, parece que foi esse outro que foi antes Não, não foi também esse Rodrigo Fernandes Ah, não sei, graças a gente que voltou dois jogadores, entendeu? Então bora botar aqui ó, esse Jaxo ali pediu Bora botar aí para a empréstimo, botar aí para a empréstimo Deixa eu ver mais o que a gente pode fazer Ah, é só esse por enquanto, bora pro jogo ali contra a equipe do Herakon Goldense Tá, vou deixar assim, bora ali contra a equipe Vou deixar aqui de vermelho E esse galera funk, vamos ali contra a equipe ali do Herakon Goldense Dá ali o 0 a 0 por enquanto Nossa galera, aqui é a equipe do alçado Ele faz três alçados ali contra a equipe do Bahia ali A gente tá eliminando ali a equipe do Bahia Bora botar, Bahia não Do Bahia de Munique Bora ver aqui, a gente vai botar aqui esse Não sei, eu acho que vou deixar assim Ele tá jogando bem ó, 8x8 contra 6 Estamos ali com 58% força para a contra a corrida Entre dois deles E sem grau, me esqueci até de perguntar a vocês Continua com essa série aqui, quando termina aqui o Mundial de Clubes Ou termina essa série E depois a gente pode fazer outra série aí Para as frutas dos inscritos O que vocês acham, terminam ou continuam essa série aqui Deixa as sugestões aí na descrição Para que eu venha tomar uma decisão galera Eu não sei se eu continuo ou paro com essa série aqui Então deixa aí sugestões, então bora ver aqui ó Fogar aqui nossa equipe A gente tá jogando bem, então bora pro segundo tempo ali contra a equipe A gente tá jogando bem, 10x0, então bora fazer uma mudança aqui Eu vou botar aqui sim, Nelson Correa no meu campo Não, não ataca por mim Bora botar esse Igor Matos Aqui, eu vou botar esse Igor Matos A gente vem mais aqui na defesa, dá pra jogar Então o próprio astute do jogo ali ó 10x0 contra ele vai acabar o jogo E aí a gente foi com os pênaltis ali contra a equipe Do Heraco Goldris Então eu vou deixar assim, bora os pênaltis ali contra eles Igor Matos, nossa, perdeu o pênalti Gol deles ali Felipe Santos chegou pra gente Nossa, ele tem que perder um pênalti ali Gol da gente ali Perdeu, pô, a gente empatou ali A gente falhou com o Leandro Oliveira ali Perdeu novamente um deles ali Luis Santos, Gol da gente conseguiu ali Estamos aí na final contra a equipe Do Heraco Goldens e tal Consegui a perder, consegui a perder Ele conseguiu, e eu pensei que o El Saad Ele ia perder a equipe do pai de Monique Mas o primo dele fez 3x1 ali contra a equipe Do pai de Monique E aí passou para a próxima fase Aqui ó, 3x1 a gente só conseguiu a classificação Ele nos pênaltis Bora ver se ele consegue o título aí Contra a equipe desse El Saad Eu não sei então até essa equipe Eu acho que vou dar uma olhada aqui De que campeonato ele joga Tem aqui ó, o Deportivo Tashiro ali Ele tá pedindo Se Jacson emprestando Não vou emprestar ele A essa equipe Porque esse Jacson pediu para uma equipe Do Campeonato Brasileiro Seja uma equipe pequena Para que ele venha jogar de titular Então não que seja lá da 3ª Divisão Ou da 2ª Divisão Então vou recolhar aqui para a porta Bora dar uma pesquisada aqui nessa equipe Do Al Saad ele joga nesse campeonato aqui ó Então bora ver aqui Mas eles não tem liga não Eles não tem liga Ele só joga 2 campeonatos Só joga 2 campeonatos Liga dos campeões aqui Mas Liga Campeões AFC ali Não sei de onde essa equipe não Deve ser da Ásia Deve ser da Ásia esse campeonato aí Ou é da América ali Mas eu não sei qual campeonato Tem aqui alguns jogos Com esse tema aqui ó Deve ser da Ásia Deve ser da Ásia esse campeonato É que ele joga Então ele não joga nenhum campeonato nacional Então eles tem uma equipe ó Nossa a equipe dele é muito forte Eu vi agora aqui ó O overall da galera aqui ó Muito forte ali Por isso que eliminaram ali A equipe do Bayern de Munique Deixa eu dar uma olhadinha aqui Na equipe do Bayern de Munique Deixa eu ver aqui O campeonato que é A bunda explica aqui ó Não 2ª Divisão 1ª Divisão aqui O Bayern de Munique Bora ver aqui ó O overall da galera Nossa ele É galera Vê só aqueles jogadores deles ali São um pouco melhor Mas eu acho que É o top galera Tem aqui alguns jogadores também Que concorreram ali 61 Tem aqui esse com 74 ali Que é esse Thomas Miller ali Ah então foi um jogo ali Para ali contra a equipe deles ali Então bora aí Para essa final Bora sim conseguir esse título ali Contra eles Bora ver esse ano Não sei agora Eu não sei agora Se eu for com a equipe pra cima Ou for defensivo Agora sim Agora ficou agora Essa coisa ficou feia pra gente Porque a gente não jogou bem ali Aliás A gente jogou bem Mas não conseguiu fazer gol Ali contra a equipe Do Eraco Golden Estar ali Eu não sei se eu continuo assim Com essa formação Ou bota aqui 1, 4, 2, 3, 1 Mas eu queria jogar sim Porque com o Miller ali Eu jogo com essa formação E dá muito certo lá com o Miller Mas aqui eu tenho que tentar Que com a equipe aí Do Intervila Não deu muito certo Então eu vou deixar assim No nosso time assim Bota o time pra cima Bora ver se eu conseguir O título ali contra a equipe deles Então vamos Deixa eu ver A gente pode fazer alguma mudança Não é? Nosso time tá completo Tem um próprio jogo ali contra a equipe deles Já que como capitão Vou deixar aqui Deixa eu ver Que vai ser nosso capitão Que tem mais Aqui ó Tem esse Victor Miriam Vou deixar com ele como capitão Então bora pro jogo ali Contra a equipe do El Sat E sim galera Quase que eu ia me esquecendo aí De vir aqui ó E olha aí O Ranger vim aqui Dá pra gente aumentar aqui Nosso estádio Eu tá até esquecendo Mas na hora que eu ia apertar De memory Então bora aqui subir A gente pode subir O total aqui 4 milhões aqui de lugares Então bora subir Esses 4 milhões aí De lugares aí Para o nosso estádio ficar maior Vou gastar Pro praticamente O nosso dinheiro Que tem aqui ó Vamos custar 65 milhões ali Então bora gastar aqui A gente pode botar aqui 32 milhões Então bora botar aqui Esses 32 milhões ali Deixa eu ver Aqui a gente não pode mais botar nada Aqui já está totalmente lotado Então bora ver Como é que vai pedir O nosso orçamento Construir ali 22 milhões ali 980 mil Então pronto Bora iniciar essa construção aí Pra gente Vai acabar ali Vai demorar um pouco Pra acabar só em 2020 A gente tem 2 mil ali Vai ser No meio 2 ali ó Vai ser No meio 2 do 2 ali De 2020 Acho que ele tá em 2018 É 2000 Ali é 2019 ali é 2019 ali Então bora pro jogo ali Contra a equipe do Alsat Ali Deixar assim Isso grafão que vamos ali Para essa final ali Contra a equipe do Alsat Ali 0 a 0 Por enquanto ali Contra a equipe do Alsat Pode fazer uma mudança Eu acho que não Galera Não sei quem tem Mas vou deixar assim Bora aparecer segundo Tempo É um azar Pra gente ficar Pode jogar mais um ali Com o Ricardinho Boa Segundo título Bora fazer uma mudança Eu vou botar aqui As Fernandela 0 Ele não jogou no último jogo E aqui no meu campo Não vou botar aqui Na lateral Vou botar aqui Esse Nelson Corrião Deixa eu ver Contos dos homens Tem que ter 27 anos Então eu vou deixar ele Como capitão também E no meu campo Acho que eu vou botar aqui Aliás grafão Vou recuar aqui Um atacante disso Vou recuar aqui Patrick Campo Botar aqui K1 aqui pelo meio E bora ali Parece que tem um título Show ali Contra a equipe dele Bora ver se não consegue esse título Vai acabar o jogo ali Com três Do Al Sad Ali Pensei que ele não ia conseguir E também eu pensei Olha que a gente ia Pra final ali Contra a equipe do Pai de Monique Mas o Pai de Monique ali É não foi muito bem Só ficou ali ó Pela decisão ali Do terceiro lugar Contra a equipe do Era Corruda Isso aí conseguiu aí A classificação Para a próxima fase Vale Pra próxima fase não Ficou ali o terceiro colocado ali Nesse grupo 1 aqui É a primeira gente ficou Ficou a segunda aqui A equipe do Al Sad E o terceiro colocado aqui Ficou a equipe Do Pai de Monique O Era Corruda Ficou em quarto Foi aí A briga dos melhores Timas aí Galera Do planeta Galera Melhores time aí Do planeta ali Nesse campeonato Aqui pela Libertadores Foi aí a gente Foi campeão Pela Liga dos campeões Foi a equipe do Baito Miki Aqui ó Pela Liga Que é a Liga deles Não Liga do Monterrey Foi campeão contra a equipe Do Sushi Tepes Que é isso ali E bora ver aqui Que essa aqui ó Pela Liga Essa aqui ó Liga campeões ali Foi essa equipe Outrople ali Que foi eliminada ali Pela primeira fase A gente veio aqui Bora ter que dizer Nossa aqui foi a equipe Tua Sushi Tepes Veio aqui Pegou ali na final A final ali foi contra eles E é Tem muito o que fazer aqui ó Tem a Sul-Americana Tem a Eurocopa aí Então bora pula aqui Bora ver ali Vai começar aí Vai começar aí Nacionais Nossa não Vai começar os estaduais aí Ó Aqui ó Tem alguns clubes Nossa é só ver Temer rechamando a gente Nossa é claro Que eu não fosse aí Para nenhuma equipe dessa aí né A gente é a maior campeão aí Do Mundial de clubes Aqui ó Tem Tem os campeões ali ó Tem o Baito Miki Tem aqui a equipe do Munchie Que é campeão aí Da segunda divisão Aqui Segunda divisão Deve ser né Copa ali ó Bora ver aqui Aqui pela Série A Série A foi aqui ó Campeão foi o Flamengo Aqui pela Série B foi o Corinthians Pela Série C foi a equipe do Tupi Pela Série D foi a equipe do Bragantino E pela Copa do Brasil foi a equipe do Flamengo além Então deixa eu ver aqui mais Aqui ó Tem a Copa aqui A Copa América foi o Argentina A gente foi campeão no Mundial Aqui o campeão ali foi o Bayern Munchie A gente foi campeão da Libertadores E aí tem os demais campeões galera Não vou ficar mostrando dizendo Todo mundo aqui ó Que tem os estaduais Eu não lembro se a gente foi campeão do estadual Da gente galera Não lembro Se a gente foi o atual campeão Deixa eu ver se eu acho que a gente É aqui ó Achei Achei aqui ó A gente foi campeão aí do estadual Pelo Rio de Janeiro Então a gente é o atual campeão O artilheiro aqui ó Foi Fernando de Lazaro Ali nosso Um dos nossos atacantes São os demais campeonatos Tem muitos campeonatos estaduais aí Então bora ver aqui Foi o melhor time Aquela última rodada aqui do campeonato brasileiro Bola da manhã Aqui ó Cadê? Pela primeira divisão 2010 Foi esse aqui Esse pouquinho Da primeira divisão Teve São Paulo Lucas Prato Foi Bola de Oroluan Guerreiro Guerlique Everton Ribeiro Ciense Matheus Fernandes Oelharão Miguel Trauco Ali da equipe do Flamengo Nossa A maioria dos jogadores Fez tudo do Flamengo ali Foi com Marcelo Teve aqui Valter Ali da equipe do Grêmio Que é Carnê Irmã ali E Felipe Saturmino É deve ser Felipe Saturmino Que eu estou vendo ali E o goleiro ali Foi Thiago Da equipe Do Flamengo O Flamengo jogou muito Vem ali Pela primeira divisão Aqui pela série B Teve a maioria do Corinthians Claro Foi campeão Aqui pela série C Foi pela série C O Santo Ali O André Luiz Ele foi Bola de Ouro Pela quarta divisão Foi que? Foi aqui Michel Vidinha ali Da equipe Que que peça? Da Holanda? Não sei o que que peça não Mas beleza Vai ser aí pro jogo Tem mais o que aqui Então bora aqui por lá E aqui Vai querer marcar amistudas Eu acho que vou marcar os dois amistudas aqui Deixa eu ver aqui Fazer contra um time francês Pela primeira divisão Vai ser contra a equipe Típico Pile Não Pode é não Escribir opa Contra eles vão fazer contra eles O jogo vai ser Casa para ver com casa Bora por aqui Beleza Conseguimos ali Só por enquanto Até aqui Western Uma capítulo Nãort ele joga no campeonato ilhas salomão ele joga ali no campeonato ilhas salomão então não vou emprestar porque sair campeonato eu acho que essa equipe joga um ou dois jogos pelo pelo copo então não vou emprestá-lo e aqui olha tem um amistoso aí contra a equipe do nissera por ter feito mais um amistoso que ia ser nossa pré-temporada aí eu jogaria de dia 7 de 1 de 2020 eu acho que vou fazer mais uma amistoso aqui mas vai ser próximo vídeo jogo amistoso eu marco aqui vai ser contra a equipe alemã não deixa eu ver vai ser contra a equipe japonesa porque a gente faz muito tempo que a gente não joga a equipe amistoso aqui eu só faço time com time europeu então bora fazer com a equipe aqui japonesa japonesa deixa eu ver aqui olha tem esse tokyo que eu achei aqui porque é um time conhecido deixa eu ver conheço algum aqui é praticamente não conheço nenhum aqui olha só vi falar de algum hoje vou fazer com esse aqui o kashima antes aqui é esse aqui é conhecido vai ser na casa deles ser fora então bora aqui marcar o amistoso pronto amistoso marcado vai ser para o próximo vídeo a galera vai fazer nossa pré-temporada mas vai demorar um pouco pra gente pegar aqui não vai ser o próximo jogo aqui contra a equipe deles ali então sei eu pensei que eles iam vim pra cá do baixo mas não tá certo a gente pega o do nissim e depois vem aqui a equipe do kashima antes ali mas se vocês quisessem eu continuo essa série aqui olha vou salvar logo aqui para não perder esse save então isso galera vou finalizar vídeo por aqui na próxima temporada a gente já vai estrear ali contra a equipe do nissim e também pela liga bora ver aqui ó pela liga vai ser contra a equipe do santos não acho que a gente vai começar pelo brasileiro ali contra o santos nossa eu pensei que a gente ia começar pelo ah não vai começar acho que não mostrou antes né galera não mostrou ainda o estadual mas a gente vai começar primeiramente no estadual ali então é isso galera vou ficando por aqui pedindo um texto a vocês inscrevam no canal deixe seu like com a rede social galera de vocês amigos e até o próximo vídeo fui e aí